Alex, ficou a bola ali com o Robinho, pro Alex, goooool, empata o Coritiba, Alex, o maestro do time, 42 no segundo tempo, fez a tabela lá com o Robinho, e ele manda pro fundo do gol de pé direito, jogo tá empatado na Vila Belmiro, 2 a 2. E uma bola cantada, Jota, o Santos a gente observava com duas...